O PSB vai continuar obstruindo essa matéria por entender que esse tema da cabotagem, que em outras palavras significa o transporte marítimo, aquaviário no Brasil, fundamental para o desenvolvimento do país, precisa ser debatido com mais profundidade. É uma temeridade o que está sendo feito aqui, não há discussão suficiente e uma série de falhas no projeto, como por exemplo, todos nós concordamos que tem que haver redução de custos, mas o projeto não proporciona isso. O projeto não proporciona uma maior competitividade para a produção, o projeto não permite a expansão da indústria naval brasileira, permite sim a concentração do mercado, a concentração na mão de poucas empresas. Isso é prejudicial ao país, prejudicial aos trabalhadores marítimos, que vão ser inclusive regidos por normas internacionais. Nós não podemos aceitar isso, por isso o PSB segue em obstrução.